Eu tô até com frio, as vezes É que ele tá agasalhado ali É que essa roupa aqui Ela... Ela não... Esquenta, ela esfria e esquenta mesmo Ela não é térmica É, a sua não tem Ah, de baixo É outra coisa boa, ó É usar a meia de compressão, a polainha Ó, caro, isso aí que é caro Eu uso a meia, mas a polainha também é boa Tem que usar, cara Essa... Circulação de retorno Eu uso o meia Eu uso o que eu uso A última coisa que eu vou fazer pra ver